A estrutura já está nos últimos ajustes para receber mais de 100 mil pessoas no trecho 1 da Orla do Guaíba, próximo ao gasômetro. A espera de 2024 será animada por cinco atrações gaúchas. O grupo Alma Galdéria, escola de samba Estado Maior da Restinga, a banda de rock Reação em Cadeia e ainda DJs. A maior estrutura dos últimos 15 anos que a gente vê aqui em Porto Alegre. Quem ficar aqui, na virada do ano, escolher Porto Alegre vai ter um grande espetáculo de nível internacional. Tanto na estrutura do palco, como a gente pode acompanhar, na estrutura de segurança, na estrutura também gastronômica. Além das atrações locais, nesse palco vão pisar também atrações nacionais, como o pagode do De Propósito e também o samba da banda Fundo de Quintal, que vai fazer a contagem da virada junto com as milhares de pessoas que estarão aqui na Orla do Guaíba. E como a gente pode ver, já está quase tudo pronto. Esse aqui é o maior palco dos últimos 15 anos no Réveillon de Porto Alegre. Todos os bares vão estar abertos, do 360 ao Barum aqui. Nós vamos ter food trucks, todo um atendimento, serviço gastronômico, a partir do começo do espetáculo. Então, um pouco antes já vão estar abertos aqui, acessíveis para as pessoas poderem fazer a sua ceia de virada de ano. E isso não impede também que as pessoas possam se organizar, vir para aqui, trazer sua cadeirinha de praia, sua canga, curtir em família. É isso que a gente quer. A meia-noite do dia 31 de dezembro, o céu de Porto Alegre receberá o brilho dos fogos de artifício, que devem durar oito minutos. E o melhor, a prefeitura promete respeitar a legislação sobre ruídos. Para garantir a segurança da população durante o evento, o efetivo das forças de segurança foi reforçado. O esquema contará com ação conjunta, entre brigada militar, polícia civil e guarda municipal. Além do aparato de segurança, nós temos todo o suporte tecnológico para que nós possamos ter a máxima vigilância e a máxima presença ostensiva e assim garantir a segurança de todos. Mas é importante sempre frisarmos que esta segurança não depende apenas dos órgãos públicos, mas também da colaboração de todos. Mesmo com a atuação dos agentes da segurança, alguns cuidados são imprescindíveis, principalmente com o aparelho celular e com as crianças. Um evento com grande monta, onde nós temos um grande número de público, é importante que as crianças estejam identificadas, que tenham elementos que possam identificá-las e que caso tenhamos algum imprevisto, alguma criança que se perca, que ele procure o órgão ou o agente mais próximo para que a gente possa tomar as medidas cabíveis o mais rápido possível. A festa começa às sete horas da noite e vai até às três da manhã. A virada de ano em Porto Alegre é gratuita e para toda a família.